E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Na nossa videoaula anterior, eu falei um pouco da ginástica geral, sobre os tipos de ginástica, como ela surgiu e hoje eu irei falar um pouquinho mais sobre a ginástica artística. Ela envolve um conjunto de movimentos que exige muita força, flexibilidade, agilidade, equilíbrio e coordenação. Ela acontece no solo ou em aparelhos e as competições existem feminina e masculina. O que mais predomina na ginástica artística são os saltos e as acrobacias. Os aparelhos utilizados são paralelas, barra assimétrica, barra fixa, argolas, trave e o cavalo com alça. A ginástica artística, ela se divide em duas categorias, feminina e masculina. Tem aparelhos que é utilizado para ambos, tanto para a feminina quanto para a masculina. E tem alguns outros aparelhos que são específicos para o feminino e para o masculino. Nas competições masculinas, tem saltos, cavalo com alça, paralelas, solo, argolas e barra fixa. Nas competições femininas, tem solo, barra assimétrica, trave e salto. E aí pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os saltos, os quatro principais saltos da ginástica artística. O primeiro é o salto estendido. O salto estendido, você vai estender as mãos, mão bem lá em cima, como se tiver sua cordinha puxando. Orelha coladinha aqui ó, braço colado na orelha e a gente vai dar um salto. O pé, quando pular, o pé vai ficar, vai fazer isso aqui ó, vai ficar na pontinha. Esse é o salto estendido. Ó, colei o meu braço aqui na orelha e vou dar um salto estendido. Olha o meu pé, como ele vai ficar ponta de pé ó, estendido. Vai ficar durinho, tudo durinho. Barriga durinho, aperta o bumbum, tudo durinho. Tem um desafio para vocês. Vocês irão fazer dez vezes cada salto, tá? Então ó, durinho e contando até dez. Esse é o primeiro salto, estendido. Segundo salto, grupado. O salto grupado, vocês irão levantar o joelho, dobrar, levantar mais alto que vocês conseguirem. Ó, o joelho ele vai vir aqui ó, joelho lá na barriga. Então vai ser assim, a gente vai começar com as mãos lá em cima. Quando o joelho subir, o braço vai descer. Então a gente vai fazer isso daqui ó. Esse é o salto grupado. Mais uma vez, mão estendida e o salto carpado. É um outro salto. A gente tem que ó, começar com a mão lá em cima. Pernas estendidas. E quando a gente pular, eu vou vir com as minhas duas pernas, ó, o máximo que eu puder. E ó, ponta de pé. Então eu venho lá, os dois pés junto, o máximo que eu puder. E a minha mão, ela vem aqui também ó. Esse movimento, os dois pés. Ó, esse é o salto carpado. Mãos estendidas e eu vou tentar ir o máximo que eu puder. E pulei. Esse é o salto carpado. Então vocês vão ter que subir o pé o máximo que der. Quarto é o salto afastado. É como se fosse o carpado, porém afastado. Vocês vão pular e vão afastar as pernas. Só que vão afastar ela jogando pra frente. Ó, lá em cima. E eu vou afastar. Eu tenho que acabar, ó, aqui, tá? Sem cair. Mais uma vez, ó. Afastado. Eu vou desafiar vocês a fazer em casa 10 vezes. 10 cada salto. Os 4 saltos. 10 cada uma. 10 repetições. E aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de ginástica artística. Um beijão e até mais.